Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem mais um vídeo com a nossa psicóloga Ana Chiara E o tema de hoje, qual que é Ana? Conta pra gente É adaptação a uma nova cultura, a vivência do intercâmbio e gerar adaptação aqui na glândula Exatamente Então no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre adaptação, uma nova cultura, um novo país A gente vai trazer muitas dicas da Ana Então já curta o vídeo gente, já dá o likezinho, já se inscreveu no canal, ativa o sininho também e bora pro vídeo Bom, já que o tema é adaptação, a gente gostaria que você contasse um pouquinho pra gente Ana Como foi a tua adaptação aqui, o início e tudo mais É legal ter histórias reais, né? É verdade Bom, em geral a minha adaptação foi boa, mas os meus maiores impactos foram primeiro no idioma Porque eu vim achando que eu falava inglês, né? Eu tinha já um nível intermediário pra cima e quando eu fui tentar amumbrar o chip de celular eu já não entendi nada Eu tenho o sotaque dele também, que é muito forte, né? É um sotaque, a gente tá acostumado com o inglês americano E você falando na vida, assim, real, é diferente do que a gente vê nos filmes e nas séries, né? Outra questão também, que foi um impacto pra mim, acho que foi moradia Eu tive a sorte de já ter casa, já ter acomodação antes Porque a gente tinha pessoas aqui antes Ah, já ajuda muito, né? Sim, sim Mas mesmo assim, eu fui pra uma casa, assim, que tinha mais de sete pessoas, sete comigo Nossa, adaptação e tanto Isso, então assim, um quarto que eu tive que dar uma faxina, então era tudo muito diferente Acho que pra mim os maiores impactos foram o idioma e a moradia E aí, quando você vai pra escola, fazendo umas amizades, né? São coisas que aos poucos você vai se adaptando E a cidade também, eu venho de uma cidade que não é uma metrópole, mas não é uma cidade pequena E chegou aqui, que corta uma cidade bem pequenininha Isso também foi outra coisa que impactou, até positivamente E me trouxe uma qualidade de vida Mas assim, são essas... É muito diferente de qualquer maneira, né? Eu acho que pra mim, assim, foi também uma adaptação Com certeza pra todo mundo vai ser muito diferente, né? Então tive que me adaptar muito às coisas Eu acho que a língua, realmente o idioma Eu também vim com uma base Não vim assim no intermediário, mas tinha uma base E eu entendia muito do que o professor falava Mas na hora que eu tinha que falar, já me complicava Pra montar uma frase, eu já não conseguia Então, realmente, assim, mesmo que o tempo vai melhorando, vai progredindo Mas tive que me adaptar ali, não foi fácil também E eu acho que eu sempre fui essa pessoa, assim Que quem me acompanha sabe que trabalha muito, muito, muito E no começo eu procurei bastante Eu não tava conseguindo trabalho Demorou um pouco mais, sei que a média Porque o pessoal que vem hoje em dia, consegue emprego rápido E o meu demorou em quase três meses Então foi bastante tempo sem trabalhar Então eu tava ficando um pouco preocupada Porque a gente veio com o dinheiro em contato E eu não tava conseguindo trabalho Então isso foi, assim, a pior parte pra mim, eu acho Porque, assim, a gente teve um flatmate No caso, a gente dividiu a casa com mais um iris Pra mim não foi, assim, muito problema Foi tranquilo quanto a isso Porque eu venho de família grande A gente sempre mora com um monte de gente Fila pra usar a banheira Então eu acho que isso, assim, foi tranquilo Foi mais o idioma O tempo que ficou sem trabalho Com o dinheiro contadinho O aluguel aqui não é barato Então eu acho que tudo isso, assim, foi Foi a parte que mais teve Tive que me adaptar e saber lidar Mas com o tempo vai passando E vai se adaptando E fica tudo certo Sim, cada pessoa vai ter uma percepção, né? Pra você a moradia, por exemplo Não foi algo que te incomodou Pra mim já foi Exatamente São coisas, depende muito de pessoa pra pessoa Tem gente que vem e gosta de ficar um tempo sem trabalhar Eu já fico louca Exatamente E agora vamos pra parte que todo mundo gosta As diquinhas com a nossa psicóloga Ana Então eu acho que realmente a gente gostaria de dicas Pra saber como se adaptar de uma maneira mais fácil Aqui na Irlanda E não só na Irlanda Pra qualquer país, né? No exterior, uma nova cultura Tem dicas, né? Não tem a receita do bolo Mas tem maneiras que facilitam esse período de adaptação, né? Acho que a primeira coisa É pesquise sobre o local que você vai Com certeza É impressionante a quantidade de pessoas que vêm pra cá E falam Ah, eu achei muito frio Achei que chove muito A primeira coisa que a gente sabe sobre a Irlanda É a chuva É um lugar mais cinza O sol não é tão presente Então as pessoas ainda se surpreendem com o clima É Eu vejo pessoas que falam assim Mas eu não suporto frio Eu não suporto chuva Então nem vem pra cá Eu acho, sabe? É uma coisa não amada Ninguém ama, né? A chuva Mas tem pessoas que não conseguem lidar com isso Então eu acho que nem vem, sabe? Então vai pra Austrália Vai pra um lugar resolarado Porque a adaptação também tem um limite Tem coisas que você não vai suportar Não vai aguentar Então pesquise sobre o lugar Pra ver se é teu perfil, né? Se você tem uma conexão, ele gosta Se não, realmente nem vale a pena, né? Tem muita informação na internet Você tem como saber como é a cultura do país que você vai Como é a cultura do país que você vai A gente já viveu Você consegue saber a quantidade de pessoas que tem aqui A comunidade brasileira Como que é o clima Como que é a comida Tudo você encontra, né? Na internet, então pesquise muito Depois que você tomou a decisão Vai pra Irlanda mesmo Tá vindo pra cá Pesquise tudo que puder sobre o lugar Porque vai ser mais fácil a adaptação Porque você já sabe mais ou menos o que vai esperar, né? Tem muitos vídeos aqui no canal também Sobre acomodação, alimentação, tudo mais Pesquisa à vontade Além do clima, né? Que a gente já sabe que é diferente do nosso país Tem a questão cultural As relações aqui Por exemplo, a gente abraça e beija, né? Quando você conhece um estrangeiro em geral Vai o Irlandês e vai beijando e abraçando Não é comum Então, eles são muito educados São muito queridos Eles chamam de love, sweet Eles são muito queridos Mas não assim fisicamente, né? Isso, como brasileiro A gente tem essa coisa do físico Eles não Eles são muito educados Que às vezes eu achei até muito mais do que a gente Muito mais Por exemplo, de falar desculpe Ah, sorry, sorry Eles mal encostam em você e já pedem desculpa Tem um respeito pelo espaço pessoal, assim Que eu nunca tinha visto E receptivos também, assim, né? Ajudam e te levam no lugar, se você... Os irlandeses são um dos países mais amigáveis, né? É, sem dúvidas Então, isso é verdade É uma outra questão cultural bem positiva Mas são todos aspectos culturais Aqui, eles têm essa cultura do pub Que a gente chama Eles vivem em torno de pub É, dia e noite, literalmente É, talvez por conta do clima, né? Eles fazem... E o frio Passam muito tempo dentro de um lugar fechado E acaba que vai ser o pub Vai ser a cultura da cerveja Que pra muita gente isso é bom, né? Mas se você não curte muito Você tem que entender, né? É, exatamente A cultura deles é respeitar, pelo menos, a... Sim, sim, você vai ver pessoas meio... É... Alegres pela rua Depois de sair do pub É uma coisa normal aqui E algumas pessoas podem estranhar, né? Além do sotaque Algumas coisas... Gírias locais, né? Algumas maneiras de falar Que a gente que tem muito inglês americano Chega aqui e se depara com algumas palavrinhas A gente aprende, a gente vira, assim, quem já tá estudando, né? Muito... O inglês americano, realmente É, que é bem diferente Assim, falar é totalmente diferente Você tem uma dica, assim, nessa parte da adaptação da língua, do idioma? Sim, eu acho que é a principal, tá? Tem outras dicas, a gente pode até fazer um vídeo falando só do aprendizado Mas a primeira coisa é não ter medo de errar Você veio para aprender inglês As pessoas que estão aqui, elas sabem disso E elas vão tentar te ajudar Vão tentar entender o que você tá querendo dizer Vão falar mais devagar Então não tenha medo de errar na hora de você falar inglês Na hora de praticar Essa é uma dica que vai ajudar na adaptação Porque você vai pra rua, você vai falar Então você vai se adaptar mais fácil Você vai se relacionar com mais pessoas Isso vai tá diretamente ligado com o teu tempo de adaptação aqui Quanto mais vocês comunicam, mais rápido é a tua adaptação Com certeza Eu lembro que no começo Nossa, hoje eu vejo como foi bobo, assim Eu tinha muita vergonha de falar inglês A fecha do meu marido Porque eu conhecia ele, não conhecia mais ninguém Então eu não tinha vergonha das outras pessoas Mas eu tinha vergonha de errar na frente dele E totalmente besteira, né, gente? Até porque ele também tava aprendendo Então hoje eu vejo como era besteira mesmo Mas faz parte do processo e realmente tenta relaxar Não se preocupar com isso Tá todo mundo aprendendo Todo mundo desbarra Isso, sem medo de errar Vai te ajudar a se adaptar mais rápido Uma outra dica importantíssima É não faça comparações A gente chega aqui, brasileiro Fica comparando Ai, mas no Brasil é assim Ai, mas no Brasil é assado Meus amigos do Brasil Ai, se fosse com a minha família Então, às vezes a gente compara de maneira positiva Acaba até falando mal do Brasil A gente faz isso aqui também Que não tá certo A gente faz Ou comparar de forma negativa Não compare porque São experiências diferentes Países diferentes Então você não deve julgar Ai, tem muito como comparar É totalmente diferente Eles são muito frios Ai, eles são muito isso Não, eles têm uma cultura diferente Uma maneira de pensar e de agir Diferente da nossa Foram criados assim, né? Realmente é muito diferente É, e até dentro da mesma dica Ou uma nova dica Esteja aberto a essas experiências Porque no momento que você deixa de comparar Você vai estar aberto a conhecer a cultura local Entender e até gostar, né? E você vai aprender coisas novas E vai estar aberto a novas experiências Com certeza Porque senão tu fica fechado ali Ah, não, no Brasil não é assim Eu não vou fazer Uma coisa assim, sabe? Não, mas tu veio aqui Pra aprender uma nova experiência Uma nova cultura Se adaptar ao novo, né? Então acho que realmente Tem que abrir a cabeça pra isso Com certeza Sim, não tem preconceito, né? E até no trabalho também Ah, não, no Brasil Eu trabalhava escritório Na minha área Não vou pegar nada Que não seja Não, aqui talvez Tu vai ter que pegar um subemprego Porque, né? A gente precisa de din-din, né? Vai ter que estar aberto a isso sim Porque vai fazer parte da tua adaptação No momento que você arruma um trabalho Começa a estar no mercado aqui Faz parte dessa adaptação Que você tá vivendo E você tem que estar aberto É E disposto Exatamente Não adianta Ah, não, isso eu não faço Aquilo eu não faço, não Esteja aberto É Porque vai te trazer muita riqueza Você vai aprender muito Com certeza Vai trazer crescimento pra você É Então uma dica importantíssima Não compare E esteja aberto As coisas que vão surgir No seu dia a dia Em média Se tem um tempo Que leva pra se adaptar Como que funciona Olha, uma boa pergunta Porque a gente já entra Na outra dica Que é Tenha paciência consigo mesmo Não existe uma regra Pra isso, tá? Existem estudos Em relação a fase de adaptação Já tem pessoas que estudaram isso Então a adaptação começa assim A fase da lua de mel É como se fosse a letra U Começa de cima pra baixo Sobe de novo Fase de lua de mel Aí você acha tudo maravilhoso São as primeiras vezes Meu Deus Esse lugar é lindo Como eu amo Você vê um rato no lixo Você acha lindo Sim, eu estive muito Uma flor murcha Você fala Ah, que flor fofinha É assim Tira foto de tudo Manda foto pra família Tudo maravilhoso Depois você começa Em uma fase de declínio Que é a fase Que você entra Em um choque cultural Você começa a fazer aquelas perguntas Que que eu tô fazendo aqui Que que eu tô fazendo na minha vida Esse lugar não é pra mim Me tira daqui Aí fica naquela neura De falar com a família Muito mais E aí fica mais chateado A gente tem em todas as áreas Da nossa vida Até não Tem essa curva Tudo começa Assim, meu maravilha Depois tem essas dúvidas É normal Totalmente Até uma dica Para as famílias Perceber Que a pessoa Que o filho Irmão Enfim Está nessa fase Aí de tristeza Fala assim Vamos ficar um pouquinho Sem se falar Evita um pouco Porque uma pessoa Que tá lá E consegue perceber isso Ela vai dar uma bloqueada E a pessoa vai passar Aquela fase Ela vai lembrar O porquê que ela tá aqui Você veio aqui fazer o que? Você não veio estudar Você fez essa escolha Então essa fase Do choque cultural De achar tudo muito estranho Comida, pessoas Ela vai passar Você vai começar A subir novamente Que aí começa a fase Da pré-adaptação A gente chama de pré-adaptação Que aí você começa A estar num trabalho Começa a se comunicar melhor Fazer um ciclo de avisados Isso Você vai ter a sua rotina Suas questões Que você vai começar Vai se encaixando ali Se encaixar É a palavra certa Até que chega Na fase de adaptação completa Tem uma média De 3, 4 meses Mas é muito relativo Sim, de pessoa pra pessoa Isso Tem pessoa que pode ficar Muito mais tempo Na fase de lua de mel Um pouquinho Na fase de choque Eu tenho mais Eu acho E aí começa a estabilizar Você não acha Nada maravilhoso Mas também não acha Nada ruim Você começa a entender Aquilo como Sua vida normal A sua rotina de intercâmbio E por mais coisas novas Que tenham Você já tá numa fase Mais estável Mais normal Vamos dizer assim Sim Eu acho que eu fiquei Mais na fase Da lua de mel E o meu marido Por exemplo Já ficou mais no choque Porque ele já tinha Um trabalho mais estável Na área dele no Brasil Então ele ficou Eu lembro que ele ficou Assim uma fase Realmente bem punk Assim Que ele tava Realmente se fazendo Essas perguntas Será que vale a pena Eu tá aqui Tá trabalhando com isso Eu trabalhava no Brasil Na minha área Então Realmente cada pessoa Muda muito Eu já fiquei Mais na lua de mel E via do lado bom E eu antes de vir Eu já tava muito Me preparando Psicologicamente Sabendo que Eu ia ter que limpar Eu ia limpar Eu ia ter que trabalhar Com criança Eu ia trabalhar com criança Então acho que eu já vim Me preparando mais E daí consequentemente A adaptação foi um pouco melhor Assim Essas fases de altos e baixos Trabalhos ruins Ou não ruins Vão interferir Nesse momento de adaptação Por isso que cada pessoa Vai viver uma fase Eles morando juntos Vivendo a mesma coisa Cada um teve um momento Mais a hora de cada fase Até que chega um belo dia Que entra na fase mais De adaptação De estabilidade De já moro aqui Entender que aqui é a sua casa Às vezes pode demorar Um pouquinho mais sim Então por isso essa dica Tenha paciência Você pode ficar em cada fase Por certo tempo Ou passar bem rápido por ela Sim Respeita a tua fase O teu tempo Eu acho Respeita o seu tempo A sua esposa Eu tô pensando aqui Quem me deve ter tido Essas dicas antes de ver As pessoas vão ter essa oportunidade Com certeza E tem mais alguma dica Para finalizar Para finalizar? Sim Vamos finalizar com essa Que é muito importante Que seria Dar um freio nas suas expectativas Por que a gente precisa freiar Essas expectativas todas? Porque a gente vem com uma bagagem De Ai eu vou arrumar um emprego Em tanto tempo Eu vou falar inglês em tanto tempo Vai ser maravilhoso Não Não vai ser maravilhoso Nada da vida é 100% É Nada da vida é perfeito Então freia essa questão Das expectativas E assim Permita-se viver Os momentos E não só os bons Os ruins também Cada fase que você passar Você viva isso intensamente Permita-se viver isso Porque quando você estiver lá na frente Lembrando Você vai sentir com orgulho Que você já passou por aquilo Por exemplo Tô numa casa horrível Meus flatmates Me dão trabalho Eu não gosto Eu não vivo em uma casa Eu não vivo em uma casa Eu não vivo em uma casa suja Fiz faxina Numa casa horrível Sofri um monte Tudo isso Vai fazer parte lá Da sua história Então viva intensamente Até o ruim Você vai sentir saudade Dessa época Não de viver coisas ruins Você vai sentir saudade Do quanto você conseguiu E quanto você batalhou De quem você era Cada momento que você viver Aqui na Irlanda Vai te transformar Numa pessoa diferente Numa pessoa nova Eu sinto muito orgulho Assim Vendo toda a minha trajetória Do que eu já fiz E sueica Tá aqui hoje em dia Então tu vai progredindo E vai vendo E vai se orgulhando E vai dando valor Para as experiências Exatamente Até as negativas Sim, porque cada momento Que eu tive aqui também Hoje os negativos Eu vejo com uma tranquilidade Porque foi o que me motivaram A ir melhorando aqui Então viva intensamente Cada amigo que você fizer Aproveite aquela amizade Você vai conhecer um lugar novo Um lugar aqui dentro da Irlanda mesmo Viva aquilo com intensidade Você tá passando por um trabalho difícil Viva com bastante intensidade Viva intensamente De cada momento Porque lá na frente Você vai sentir falta De cada momento Porque faz parte Dessa adaptação E no caso Quem assim Quer uma ajuda Nessa parte da adaptação Não tá conseguindo Se adaptar muito bem Tanto aqui em Irlanda Como em qualquer outro lugar Eles podem estar te procurando Também Faz parte da tua área Atender essa demanda Com certeza Exatamente essa área Em que eu tô atuando atualmente Porque a maioria dos meus clientes Eles são brasileiros Obviamente que estão olhando fora Online e os presenciais aqui Com essas dificuldades de adaptação Questões que envolvem diretamente Sofrimento Ou que na verdade Eles estão bem Mas querem estar melhor ainda Nesse momento de viver uma nova cultura Brasileiros expatriados Estudantes em situações de intercâmbio Então podem me procurar Minha atuação é exatamente essa E até facilita muito Contigo que fala a mesma língua Porque às vezes Alguém que tá atendendo Vai falar com um psicólogo inglês E não consegue se expressar exatamente O psicólogo não vai conseguir Entender exatamente Porque é difícil assim né Se expressar exatamente Em outra língua Isso Porque aqui tem muitos profissionais Da área Mas eles vão atender em inglês Então eu atendo brasileiros E falantes de português Por questões culturais também Porque não é só a linguagem dele Exatamente É a comunicação em geral A compreensão da nossa cultura As nossas relações Os nossos afetos Eu tenho essa compreensão E vou auxiliar o brasileiro A se adaptar melhor Numa nova cultura Que é tão diferente Com certeza E eu vou deixar o contato da Ana Aqui embaixo Gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado das dicas Eu amei Muito bom mesmo Muito obrigada pelo vídeo E é isso gente Deixe aqui nos comentários Os temas que vocês querem ver Nos próximos vídeos Com a nossa psicóloga Ana Nossa Já é psicóloga de todo mundo Com certeza E é isso gente Já dá aquele like Para ajudar aqui Para a gente conseguir trazer Cada vez mais vídeos Para o canal E é isso Muito obrigada Pela participação aqui Ana Obrigada E até o próximo vídeo pessoal Beijão Tchau 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 Tchau